O que é isso? Seguinte, você foi pra 25 de março? Menina, fomos pra 25 de março. A Lígia te levou pra 25 de março. Produção, isso é incrível. O que você pode fazer lá? Me deram 50 reais. Tá. E aí, me sentia na Era Zavedra, que foi 50 reais na mão. E você tinha que comprar vários adereços. Vários adereços aí pra carnaval, pros penteados. Foi divertidíssimo, me diverti horrores naquela 25 de março. E eu quero ver, o que ele conseguiu comprar com 50 reais aqui, na 25? Bora. Vamos ver, olha lá. Olá, Carol. E eu estou aqui na 25 de março, na Era Porto Geral. E fiz aqui a Nayara Zavedra. A produção me fez Nayara Zavedra. E toma aqui 50 reais. Toma aqui os 50 reais. E pode ficar com tronco, viu? Toma aqui 50 reais. E vamos ver o que conseguiu comprar com 50 reais pra fazer os penteados. Os penteados mulheres mais divas aí no Posto Ebrutão. Bora lá. Vamos curtir um pouquinho. É 25 de março porque tá bombando. Bora, bora, bora. Gente, o carnaval tá chegando, né? Então, todo mundo se preocupa aí o que fazer no cabelo, como curtir o carnaval. Estamos aqui numa loja. Olha quanta coisa bacana nessa loja, Carol. Será que a gente acha algum acessório bacana aqui pra gente colocar na cabeça e ficar mais bacana no carnaval? Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui? Bora lá. E tá calor. E tá calor, carnaval. Cabeça, acessórios de cabelo. Olha o que nós encontramos. Carol, vai rolar muito agora as florzinhas na cabeça. Pode abusar bastante das tiaras com bastante flores. Nós encontramos aqui, olha só. Eu, infelizmente, como eu tenho estatura mediana, né? Eu não sou uma pessoa muito alta. Eu vou chamar a Carol aqui pra me ajudar aqui na loja. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Tudo bom. Então, olha só. Ela tá usando aqui já os acessórios. Florzinha, esse carnaval vai usar bastante. Eu quero pegar aqui umas. Eu quero mostrar o que dá pra fazer com esse acessório nos penteados aí pra galera do Você Bonita. Então, você pega uma pra mim, por favor? Agora, Carol, me conta. Quanto que tá saindo cada uma dessa aqui? Essa tá 10 reais. Gente, só tenho 50 reais. Então, eu vou levar uma só dessa aqui. Tá? Olha só o que eu encontrei aqui na loja. Febre total, gente. Total. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Fala, você não fica charmoso o negócio? Aqui comigo, acho que não orna muito, né? Como diz minha avó, não orna, filha. E tem vários modelos, olha só. Vai colocar no cabelo também, que fica super bacana. Essas tiaras com as peninhas. Dá pra fazer um penteado super bacana também. E os turbantes, os lenços, estão super em alta agora. Olha quanta variedade de lenços e estampas pra gente usar agora nesse carnaval. Olha as tiaras, com bastante florzinhas. As flores tomaram conta. E olha o chapéuzinho. Não, fala sério, isso não é legal. Olha só. E aí, ficou bom? Falei, falei, Carol. Gostou? Sua cara é isso, Carol. Vou levar pra você. Gostou isso aqui? Aí, quanto que dá os 10% aí dessa compra que eu fiz? 23. Vamos usar mais isso aqui, então. Chora. Chora no desconto que dá certo. Chora no desconto. Carol, todo mundo fala que carnaval é momento de ficar solteiro. E muitos relacionamentos acabam no carnaval. Mas será que eu consigo casar nesse carnaval, Carol? Vou tentar casar nesse carnaval, então, quem sabe, isso aqui me ajuda. E vamos ver se eu consigo casar, Carol. Vamos ver. Olha isso aqui, Carol. Vamos combinar? Eu vou de Frozen e você vai de Elsa. Ou é a mesma coisa? Nunca sei, gente. Não é a mesma coisa, né? Enfim. Cabe na cabeça. Mas olha, trança. Let it go, gente. Fala sério. Let it go. Let it go. Olha só, Carol, que bacana. Como esse carnaval veio muito florido, muito colorido. Olha quanto arranjo de cabeça, com muitas flores. Agora vamos usar. E aqui tem até dicas de penteado. Olha que bacana. Aqui tem até dicas, olha, de penteado, com muitas tranças, tá vendo? Se envolve na dança. Quero ver todas elas no remexe médio. Mais uma pra... Ai, a primeira parte tá um espetáculo. Tem mais. Fala sério. Produção, vocês arrasaram. Amandinha, Lisha e Barney. Pegaram todas as minhas palhaçadas, gente. Let it go. Poxa, a gente tinha Frozen agora. Olha a situação. Eles viram a piruca da Frozen. Vai ser legal, né? Muito legal. A 25 tem muita coisa bacana pra brincar no carnaval. E barato, não vai ser caro, sabe? Dá pra ser divertido no carnaval. Você ainda tava com quantos reais? Aí, 31 reais, né? 31 reais. Conseguiu... Deu 50, assim, certinho. Certinho, certinho. Eu olho pra ele agora, dá isso. Let it go. Você viu, gente? Não, não vou esquecer nunca mais o let it go. De noiva, na 25, de março. Não, eu tô pirando na Ludmilla, que eles colocaram na trilha também, dançando aqui com o Nando. E ainda let it go. Um minutinho antes da gente retomar o Vitor. Só me conta uma coisinha. Você sabe por que essa paixão pelos unicórnios? Olha, começou por conta de um reality show, né? Que teve... Ela começou a pôr esse reality de música. Entendi. Tomou conta e aí começou... Aí virou tendência. Televisão, a gente dizia tendência, não tem jeito, né, Carol? Eu não tinha ideia. Eu só sei que existe uma história de seres e elementos que não existem. Isso, isso virou moda. Isso virou moda. E aí isso foi pra televisão. Então foi isso. Juntei as coisas e entendi. Você entendeu? E é, unicórnios, sereias, gnomos. Não tinha mais nada. Esse mundo da fantasia, né? Esse mundo do lúdico é o que tá rolando agora esse carnaval. Quem sabe? Mas tem gente que ainda procura sereia, viu? Vamos ver o que o Nando encontrou. Pode rodar a segunda parte. Olha lá. Carol, a grande moda também são os cabelos coloridos. Mas a gente sabe, aí no Você Bonita a gente fala muito de beleza e como é difícil chegar nos tons claros de cabelo. Tem que descolorir, depois colorir com pigmento para ficar nos tons azul, amarelo, roxo, que é tendência aí também esse ano. E pra você que não quer simplesmente deixar esse cabelo totalmente descolorido com a cor, mas pode usar o tic tac, olha. Olha, são cabelos sintéticos. Vou levar um. Olha só esse rosa aqui bacana, ó. Isso aqui já vou colocar na minha bolsa aí. Vamos ver se consigo levar mais alguma coisa aqui da loja. Bora lá. Será, Carol? Será? Eu só encontrei a Sherida aqui. Tudo bem, Sherida? Tudo bem? Tudo ótimo. E estivemos falando sobre penteados e o que está rolando agora nesse verão e termina agora carnaval. E eu vi que está na tendência total com esse lenço. Você mesmo coloca. Como que é? Como que você começou a usar os lenços? Bom, eu trabalho com cabelo, né, afro, então eu sempre estou com algum acessório e o lenço faz parte pra compor o meu dia a dia, principalmente quando está calor. E me conta aqui, aonde você compra esses lenços? Eu compro aqui no 25 de março. É o point pra comprar lenço, tecido. Poxa, então é bacana, porque assim, eu estou querendo uma dica de uma loja pra comprar lenço com preço bacana. Ok. E bonitos, bacanas e baratos. Você pode me indicar uma loja? Aqui ao lado, tem uma galeria aqui ao lado. E aqui também tem lenços incríveis. Poxa, gente, olha só, a Xerida já arrasou. Então, essa andança nossa aqui pela 25 já tem uma dica de uma profissional que usa lenço. E eu vou lá então comprar. Obrigado pela dica, Xerida. Obrigada, ótimo dia. Viu? Até mais. Porque você está linda, maravilhosa. Obrigada. Estamos aqui numa galeria e tem muita coisa pra cabelo. Olha que bacana. Tiaras. Tem bastante coisa aqui pra cabelo. Vamos ver se aqui a gente consegue encontrar o nosso lenço que estamos procurando já aqui na 25 de março. Vamos lá. Olha quanta coisa que nós temos. Olha essas tiarinhas de banana, moranguinho, abacaxi, tudo pra deixar o carnaval um pouco mais animado. Essas faixinhas também agora de cabeça, que está usando muito agora. São faixas de elástico que você usa pra aproveitar no cabelo. Ela fica bonita, fica bacana, pode dar com coque. Vou mostrar pra vocês. Nós já compramos essa. Sabe por quanto? 4 reais. Bora lá. E com os nossos 50 reais, olha quanta coisa nós já compramos aqui, Carol. Quanta coisa bacana pra colocar na cabeça também. Agora pro carnaval e meio que me sobrou esses 12 reais. Vamos ver no que eu consigo comprar com esses 12 reais. Porque eu não vou deixar nada, nada de troco. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver. E botar uma moda boa. Todo o clima aqui da rocha, aqui da loja. Troas. Vai beijar na boa. Só na rocha. E, bom, encontramos, depois de andarmos aí muitas lojas na 25, encontramos os lenços. Olha a quantidade de lenços pra colocar os turbantes. Aí você pode perguntar assim, mas isso é fácil, Nando, pra colocar? Isso é difícil, Carol? Sabe por que é fácil de colocar? Olha só. Ele tem arame. Então você consegue moldar na cabeça de várias formas. E sabe quanto custa esse lenço aqui que tá super em alta? Quatro reais. Quanto que deu, moça? Conta, né? Demos a conta correta. Que não tem troco. Ei, falei que não tinha um centavo de troco. Comprei tudo, cinquenta reais. Compramos e agora eu quero mostrar pra vocês como que a gente usa esses lencinhos. Topa fazer o cabelo comigo? Vamos ficar mais linda ainda? Adorei. Viu pra cá fazer cabelo? E aí, Carol? Assim terminamos nossas comprinhas aqui na 25 de março. Olha quanta coisa eu tô levando aí pra você no estúdio. Fazemos uns penteados bacanas aí. Então eu vou mostrar como usar cada acessório desse. E uma dica, Carol, não vem assim na 25 de março, galera. Tá quente, muita gente. Dá um suador, minha filha. Então, vamos pro estúdio, que é mais fresquinho, vambora. Vamos embora, vambora. Foi um suador, Carol. Foi um suador na pizza. E eu assim, todo... Você vai assim, colete. Eu tinha toda a tendência, uma coisa... E as pizzas? Pizzas, meu filho. Eu tinha todos os sabores de pizza embaixo do braço. Você não tá entendendo, Carol. Olha, não dá. Não vale assim, gente. Não vá assim pra 25 de março. Vai mais... Leve, tranquilo, uma camiseta base. E a bolsa, sempre aquela bolsa assim, e na frente, pra não ter nenhum frigo. Isso, isso, gente. Então, olha... Agora, deixa eu te falar. Amandinha tá aí, linda. Você que participou dessa edição, parabéns. Parabéns. Não, produção... Olha, ficou fantástico. O Let it go, o Let it go foi demais. Não, mandou muito bem. É, mandou muito bem.